Pra que o Nel chega a Inter de Milão no último episódio e hoje vai fazer sua estreia no futebol europeu. Atualizando a situação da Inter, o time tá na terceira posição do italiano e já tá terminando, aliás, terminou o primeiro turno, vai começar o segundo. A Inter também se classificou aí na fase de grupos da Europa League, liderança e invencibilidade. E o time já tá aí na fase de 16 avos, onde vai encarar o Basel da Suíça. Treinamento de Krakenel tá nessa parada, lembrando que o time joga com dois centroavantes e a gente não tem essa habilidade, por isso estamos treinando pra essa posição. Mas não se engane que Krakenel estará no banco de reservas, uma das maiores contratações da história da Inter. Tá ali de meia atacante, que a gente tem sim essa habilidade, jogamos como ponta direita e meia. No caso, tá caindo pra 80 o over, mas assim que a gente tiver a opção de ser centroavante, vamos beliscar uma vaguinha ali pra jogar ao lado do Lautaro ou do Alex Sanches. Que, aliás, tá quase se aposentando com 38 anos. Enquanto isso, temos a Copa da Itália também, onde o time já tá na terceira fase e agora vai encarar a Udinese. E teremos na sequência os dois jogos. E de volta, depois estreamos na Série A, segunda rodada do retorno contra o Sassuolo. Tem ali também o Frozinone. E falamos ao vivo do estádio da Udinese com o Go Go's Pet, o pet mais imersivo da história já criado pra PES 2021. A parada é tão louca que são mais de 900 estádios e esse aí, ó, tem punição sim, senhor, pra Udinese. O estádio tá vazio, mano. Olha só que maneiro. E adquira ele agora pelo link da descrição. Além dos mais de 900 estádios, das mais de 15 mil faces, tem atualizações diretas e retas. Sempre trazendo o melhor conteúdo. Aí os uniformes atualizados. Só lembrando que a gente tá jogando aqui com um rumo ao estralato. E pra quem não sabe, isso vai atualizando, né? Dentro do rumo vai acontecendo várias contratações. E obviamente os elencos aqui estão todos bagunçados por conta disso. Se você começar do zero o seu rumo, vai tá lá tudo certinho. A Master também dá uma ligada nos Option Files também, nos outros Pets da descrição. O canal que traz o melhor conteúdo atualizado dos games de futebol. Tem tudo aí pra você curtir. E já desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E no Geração Gamer 4, o nosso quarto canal que tem uma Master League muito maneira com o time do Corinthians. E a punição ficou maneira, velho. Que tem gritos de torcida, mas tem uma torcida ali, ó. A maior parte do estádio tá sem torcedores. Mas essa beirada ali, ó, do lado esquerdo, tem torcida sim. Então a punição não é de 100% pra Udinese. Tá bem, bora lá no Krakenel. Adianta essa aí, estamos ainda com patrocínio da Nike. Tô pensando seriamente em voltar pra Adidas. Onde a gente tem também uma chuteira toda no nosso estilo, né? Feita exclusivamente pro Krakenel. Bola vem, ele domina, bate pro gol. Tentávamos aí a nossa primeira grande chance. Mas já vem o Krakenel chamando na tabela. O moleque passou, pediu, recebeu, dominou, bateu pro gol. Totalmente sem direção, mas essa é a pegada, né? Tem que arriscar mesmo. Falta perigosa, vem a Udinese na cobrança. Tava ali na barreira o Krakenel. Voltou com os caras. Boa, Krakenel. Faz o desarme, traz ela, já toca. É boa a bola pro Lautaro. Sanches, aliás. Agora o Krakenel aparecendo. Vai sair na cara do gol. Que contra-ataque é esse Krakenel? Krakenel não esquece. O primeiro jamais. Krakenel, só vamos, rapaziada. Na jogada desse esqueminha. Lançamento na moral. Krakenel recebendo e batendo de biquinho. O meia atacante também funciona, hein? Cês viram? A gente fez o desarme, fez a passagem, apareceu como elemento surpresa, já que a marcação imagina que a gente, como meia atacante, não vai chegar desse jeito. E chegamos, mano. Primeiro gol. Tem mais jogada. Tem o Kraken pedindo. Vai no Kraken, vai no Kraken. Passa, batido. Passa ali muito à frente. Krakenel tentou de qualquer maneira, mas não deu bom. Recebe. Hum, olha o Krakenel. Fez a finta ali, tentou o lance. Já foi desarmado e o primeiro tempo acaba. Começamos com o pé direito, hein, molecada. Só vem, só vem. Krakenel já encosta. Vem de cabeça escurando para o Sanches. Recebe essa de volta. Vamos dar uma cavadinha na moral para o Lautaro. Apareceu de novo o dominou. Bateu! O entrosamento está maneiro. Foi o Krakenel de meia atacante. Está funcionando muito bem, cara. Mais uma, hein. Alex Sanches. Lautaro fez o corta-luz. Bola chega na beirada. O Krakenel pede ela de fora da área. Vai emendada ali. E bateu, bateu forte. Foi lá na arquibancada. E fim de papo. Gol do Krakenel. Vitória da Inter. Estreia com o Vincent. E jogando muito bem pela primeira vez como meia atacante. E vamos lá, então, rapaziada. Giuseppe Miasa. Olha só o gráfico que está esse estádio tudo em 4K. Lembrando que você está assistindo aí no YouTube. Mano, o YouTube, quando você envia o vídeo, ele tira aí muito a qualidade gráfica do jogo. Então pode ter certeza que o gráfico é muito melhor do que você está assistindo nesse momento. E já temos notícia maneira, hein. Krakenel conseguiu a número 9. Queremos ser centroavante e, obviamente, essa 9 vai combinar muito bem com o moleque. Já tem aí a Inter. Primeiro lance. Krakenel está como meia atacante por enquanto. Mas aparecemos bastante ali na frente. Abriu jogada. Pediu, dominou. Vem, Krakenel. Só ajeita. Tenta o tapa ali mais atrás. Sem pressa a gente está vencendo por 1x0 no agregado. Krakenel gira. Chama. Só pede. Vai. Hum, papai. É isso. Essa tabelinha funciona muito bem quando a gente vem lá de meia atacante. E olha o moleque. Faltar nele. Está embaçado, cara. A gente não tremeu no futebol europeu até agora. Início da carreira. Ó, início no futebol europeu já mostrando muita vontade e habilidade. E ainda tem uma boa, tem uma braba. Ganha mais chance de cobrar essa falta. Krakenel. Rede. Gol. Da Inter de Milão dele. Krakenel. Um craque daqui a mesa nove. Em cobrança de falta perfeita para a Inter de Milão. Terceiro uniforme está lindão. E bola na rede. Mais um do garoto. Já vai dominando o Kraken. Vamos trazer essa. Dar uma acelerada aqui. Marcação encosta. Ele só distribui. Lá o Tearo. Bola para o meio. No Krakenel. Solta a porretada de perna direita mesmo. Vem mais uma. Está contigo o Kraken. Só protege. Tentou a finta e acabou. Mais uma falta. Deixa o moleque bater ali. E ele vai meter bola na rede. Está chamando, né? Os italianos não conhecem o Krakenel. Estão sentindo agora na pele o poder do nosso moleque. Capricha, Kraken. É contigo, meu garoto. Krakenel. Dessa vez, cara. Faltou um pouquinho para encobrir a barreira, né? Não bati tão alto. Aí tem bola na área. Krakenel tenta escorar. A defesa da Udinese tira. Voltou com o garoto. Vamos rolando. Vai trabalhando essa pelota ali, Kraken. Limpa ela. Prefere o passe. Ainda no domínio da Inter. Vamos martelando. Vamos dominando todas as ações. Bola enfiada no Krakenel. Vai para cima deles, Kraken. Tentou o drible. Cava o pênalti ali. Não tem como. Ele toma a bola de volta. Mete cruzamento. Rede. Gol de Lautaro Martínez. Primeira assistência de Krakenel. Partimos, velho. Olha só. Tentamos jogada, mas o moleque não desiste. Ele volta, ele desarma. E mete marcha. Está dentro da rede, irmão. Tem falta perigosa aí para a Udinese. Ih, cara. Pegou, hein. Nosso paredão salvou essa. Podemos puxar aí o contra-ataque. Moleque Neo já pede velocidade. Vamos disparar, mano. Tem marcação. Ele corta. Ele lança. O contra-ataque é maneiro. Só vamos. Lautaro. Bati. Bati de primeira. Mas bem devagarzinho. Está acabando, hein. Lautaro ali na bola. Krakenel aparecendo. Lautaro quis definir sozinho. E vai acabar o jogo. Fim de papo. Mais uma grande atuação de Krakenel. Krakenel metendo um gol, dando uma assistência. Jogando muita bola. A gente elimina a Udinese. Já sabemos aí quem será o nosso adversário, hein. Vamos encarar na próxima fase a Atalanta, que eliminou o Empoli. Só vamos então, manos. Falamos ao vivo aí do Giuseppe Miasa. Mais um jogaço para a Inter. Krakenel e companhia em busca de mais uma vitória. E quem sabe sonhar ainda com o título do campeonato italiano. Estamos em terceiro. E nessa jogada, veio carregando, achando espaço. Até que deu para bater em gol. E o nosso goleiro estava ali. Só a Pequinha Anel tirou de três jogadores ali na jogada. Mas aí, mano, acontece isso, né. Os caras erram um passe. Vamos pressionar a saída de bola. Olha só, valeu demais, Krakenel, hein. Danadinho, moleque. Mostrando muita vontade, aparecendo sozinho. Ai, mano, o cruzamento do cara foi muito acima. Mais uma da Inter. Bola para o Lautaro de primeira. Bateu na orelha da bola. Uma chance de ouro, mas também era uma jogada muito difícil, né, cara. Imagina, vocês que jogam pelado aí também devem entender essa situação. Pegar uma bola dessa de primeira não é fácil. Só vamos, só vamos, time. Já domina, moleque, Nel. Tô aqui, passa. Tô de boa, tô de boa. Essa ameaça o Lukaku ficou sozinho. Bola para ele e tá impedido. Eu não acredito, mano. Cara, que lance, velho. Que lance a gente teve. Tem jogada, não é o Lukaku não, né, cara. Eu achei que era o Lukaku de volta aí na Inter, mas não é não. Tem jogada. Ele domina, faz o pivôzinho. Krakenel carrega, marcação, vem em cima. Ele prepara o passe. Tocou, não foi fominha. Mas recebeu ela perigosamente. Segue com a gente. Vamos, Kraken. Protege e distribui. É o último lance. Tem que caprichar. Foram para a grande área. Tentaram a jogada. Perdeu. Teve falta. Bati não, mano. Deixa o Kraken bater ela para o gol, velho. Olha o gol que esse maluco perde. Meu Deus do céu. Ele não é o Lukaku, com certeza. Não perderei esse gol nunca. Vem, empate no Giuseppe Meaza com essa bola no último lance. Caímos aí para quarto. A Atalanta está na liderança. Roma e Milan. O Milan, o nosso maior rival, nos passa também. Então, vamos lá, rapaziada. Falamos ao vivo do estádio do Frozen One. Para vencer os caras. Olha só o zagueirão aí de cabelo verde. Cara, é. Meteu um cabelão verde ali, tirando onda. Krakenel já recebe essa. Vamos encarar a marcação. Dá uma penteadinha. Tira de lado. Falta nele. Gramado está encharcado. Já molhamos o uniforme inteiro. Krakenel pistolaço. E é isso, mano. Tem fiada de bola ali, pai. Rola para o bebê. Krakenel de primeira. Tinha ângulo. Ia na gaveta, mano. Sinceramente. Essa bola ia no ângulo. Não tinha outro endereço para esse chute. Se não fosse aquele chifrudo do zagueiro para tirar de cabeça, era a rede agora. Olha a falta que os caras têm na batida. Não foi gol, velho. Balançou a rede, mas foi as costas do nosso goleiro. Perigo, hein. Começa o time aí já para o contra-ataque. Krakenel tenta o passe. Estou forçando, né, cara? Estou ansioso para acertar essa bola ali. Estou acabando errando de bobeira. E vai o time. Só vamos. Arma essa jogada. Kraken. Mete o lançamento. Kraken. Olha a bola linda. A bola. Vai, 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 vai. Meu filho. Corre, meu filho. Tu é uma lisma, uma tartaruga. Não ganhou do zagueiro. Ai, não deixaram, hein. Não deixaram o Kraken bater essa. Salhar no glue, na cobrança. Voltou, Kraken. Neu. Mandei do jeito que veio. Jogada. É agora, hein. É agora. Vem de tabelinha. Kraken vai carregando. Tem espaço. Ninguém marca. Ninguém marca. Quando marca ele. Solta a pedrada. A gente está pegando muito embaixo, velho. A bola aqui do futebol italiano é um pouco diferente da do brasileiro. Só pode. Estamos pegando muito embaixo ali. Não acertando o alvo. Só vem time. Ai, cruzamento fechadinho. De novo esse maluco, velho. É o Turan. Cara, o Turan está perdendo o gol que eu vou te falar, irmão. Perdeu no último jogo. Perdeu mais esse. Essa era mais difícil. Pegando de primeira. Mas aquele gol, velho. Do último jogo. O time tem mais um lance. Chegada é boa. O Kraken pede essa. Manda um no alto. Ele domina na qualidade. Escapa de dois. Tentou. Um. Passou. Passou, mano. Entre as pernas do zagueiro. Tem bola ali na frente. Kraken pressiona. E termina o primeiro tempo. Zero a zero. Segunda etapa aí já está rolando. O Kraken vem disparando. Vamos tentar carregar ela para a ponta direita. Lembrar os velhos tempos da carreira dele. Vai correndo o Kraken. Linha de fundo. Só chama. Espera o contato que é escanteio. Tem bola cruzada. Krakenel subindo. Zagueirão antes. Sobrou para a Inter. Estou contigo agora. Passou. Quadrado deixa. Vem quadradinho. Krakenel protege. No talento chama. Tabelinha à frente. Vai, 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 vai. Ai, meu garoto. É gol da Inter de Milão. De Krakenel. Tabelinha foi daquele esquema. Ganhei no físico. Troquei. E esperei. O zagueiro foi. Quando viu. Um abraço, mano. Essa posição é muito boa por conta disso. Para você conseguir fazer tabelas. E sair toda hora na cara do goleiro. Olha o Krakenel. Vai, Krakenel. Ganhou, moleque. Ganhou, ganhou. Bota na frente. É contigo. Tio Han toca. Kraken de novo. Devolve. Não, mano. Não era para tocar para mim, não, velho. Já passei o número do Gabigol, né, velho. Com mais esse gol, a gente já ultrapassa o Gabigol. Em questão de gols no futebol europeu. Então, moleque, deu certo, hein. Deu muito certo o Krakenel. Vai, 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 vai. Só chama. Domina e toca. Perdeu. Vai de novo. Tu consegue. Volta a jogada lá. Vamos tranquilizando. São três pontos importantíssimos. O Kraken já encosta. Bola com ele. Domina e toca. Pede de volta. Recebe. Olha. Solta a pedrada. Pegamos mal, hein. Pegamos fraco. Vai ter mais uma, hein. Lançamento na moral para sair na cara do gol. Ai, natureza te marcou, hein, mano. Natureza te marcou, velho. Não acredito que ele não dominou essa bola. E fim de papo. A gente vence mais uma. E 1 a 0 o gol do Krakenel. Subimos para a terceira posição. Passamos o nosso maior rival. Estamos a dois da liderança de momento com o Atalanta. E o Sassuolo caiu para a décima nona posição. Está sendo rebaixado. E, moleque Krakenel, a futebolzinho italiano. Subimos para 86. Estamos na pegada. São quatro jogos, três gols, uma assistência, um início espetacular no futebol italiano. E é só o nosso início no futebol europeu, hein. Senta que lá vem história. Tem muita coisa para acontecer. Krakenel já nas manchetes dos jornais. E vamos que vamos que próximo episódio tem Lázio, tem Juventus, tem Roma. Só tem jogaço. Esse aí é o Gogol's Patch. Link na descrição. Literalmente o melhor patch da história já feito para PES 2021. E é aquele que você pode ter a segurança que não vai travar o seu save da Master League. Como está muitas pessoas reclamando aí de outros patches. E aqui não, velho. O Gogol's Patch é o único patch que não trava a Master League. Não trava a Roma Estralato no PES que você adquirir aí junto com o patch. É 100% seguro. Galera aí que sofre com esse problema. Vem para o Gogol's Patch. Vem ser feliz. Tem o link também do melhor option file do mercado. E vamos que vamos. Tamo junto é nóis. Até a próxima. Deixa o like. E aí